Santo Parques, Bispinga Raida, VIP Cottage para 4 pessoas, VIP, entramos aqui ó, tem um lugar para, olha, até isso é grande aqui, para bagunça, pendurar os casacos, entra aí, tem um banheiro pequeno, Samuel, aí entra aqui, aí tem a salinha, para esquentar a casa, televisão, vamos ver o que que tem lá fora, ah, aí sim mano, tem o próprio churrasqueira, olha aqui, estamos bem na floresta mesmo, a cozinha, os aparelhos, não precisa lavar nada, de louças, vai ser automático, a geladeira, pratos, aí, é crianças, ó, primeiro quarto, 4, internet, 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 aí, um chuveiro bom, é VIP mesmo isso aqui, aí, o outro quarto, que é o nosso, que a gente vai ficar, ó, lugar para as roupas, tem até segurança, guardar as minhas joias, aí, é isso aí, mas, esse banheiro, tem sauna, ó, dá para, pegar um calor aqui, aí, e relaxar com uma champanhe aqui, é isso aí, VIP cottage do Santa Parks, e relaxar com uma champanhe aqui, é isso aí, e relaxar com uma champanhe aqui, é isso aí, vamos lá, 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 vamos lá,